Quem recebe o Bolsa Família só tem até amanhã para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mas atenção, só precisa procurar a gestão municipal do programa quem não atualizou as informações nos últimos dois anos e recebeu algum tipo de notificação no extrato do benefício. Até o momento, mais de 60% das famílias convocadas já fizeram a revisão cadastral. A iniciativa é para verificar se as famílias continuam com o perfil para receber o benefício. Qualquer alteração no endereço, na renda ou na localização da escola dos filhos deve ser registrada no Cadastro da Família.